Salve, salve família! Estamos aqui no Rio para mostrar as novidades depois da atualização 0.9.9.9 Mudou muita coisa? Não mudou? Isso a gente vai ver aqui ó Primeira mudança significativa é o mapa Agora eles trocaram o mapa, agora esse mapa na folha de caderno Ficou melhor? Mano, sinceramente eu não vi diferença nenhuma Até porque ele não gira, eu acho que ficaria mais bacana Esse vídeo cara, eu vou falar, deixa eu primeiro falar aqui para vocês Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês as mudanças e vou comentar em cima das mudanças A começar pelo mapa, o mapa eu achei bacana, o estilo Mas eu acho que o indicador, onde você aparece aquele pontinho vermelho ali Deveria ter uma seta mostrando para a direção onde você anda, para onde você está indo Porque senão você fica meio perdido aqui dentro O GPS, que é aqui no indicador do relógio Está funcionando mais ou menos, só que é meio bugado, não dá de entender direito Outra coisa que ficou bacana, que eles mudaram também, que colocaram Foi a questão das miras Agora você pode ver que eu estou com essa arma aqui, é a IA2 Aqui o pente, a animaçãozinha do pente Ela está com essa mira aqui, que é a 4X, apesar de não mudar muita coisa Além da 4X, que é essa que eu estou usando Eles também tem a outra mira, deixa eu tirar aqui essa 4X Colocaram a mira holográfica, que é essa aqui, que não tinha essa mira Agora também tem ela, olha só Bem bacaninha nessa mira Além dessa mira, também tem a que já tinha antes Que era essa aqui, que é a... Ah não, essa aqui é a 4X também, mano, eu estou com duas 4X aqui Mas aquela outra mira também, tá Então eles colocaram essas duas miras a mais E também tem uma 6X, só que eu ainda não achei ela Daqui a pouco eu vou procurar ela aqui, vamos ver se a gente acha Outra coisa também É que agora na arma, na 12, na dozona aqui Que é essa aqui Ela também pega a mira agora, tá Só que ela não pega a mira 4X Olha, se eu tentar pôr a 4X aqui não dá Mas a holográfica dá de colocar nela Então agora a 12 também pega a mira holográfica Da hora, né Eles falaram que teve otimização no mapa Mas eu particularmente não achei nenhuma otimização Até porque vocês estão vendo aqui o gráfico, tá bonito assim Mas é impossível, no meu caso, que o meu PC é fraco E eu conseguir jogar desse jeito Então eu tenho que baixar aqui a qualidade tudo pra médio Tá, médio, médio Isso aqui eu posso deixar no alto E o anti-aliasing eu deixo no épico Porque é pra ele poder pegar melhor, né E a sincronização mystical também eu deixo ativado E aí fica melhorzinho Fica um FPS melhor pra eu jogar Vamos ver o que mais Agora também tem essas outras armas São as armas brancas, né Que eles colocaram, ó A pá Essa que tá aqui na mão, ó Você dá uma pasada Também temos a chave inglesa Certo? A chave inglesa aqui, ó Dessas armas brancas A arma que mais dá dano É a pá Por incrível que pareça É a pá Também temos aqui o martelo Tá Aqui o martelo Olha aí o martelão Um Um E tem uma outra arma Se eu não tô me enganando Não tô me enganado Tem uma outra arma, cara Só que eu não lembro qual que é agora No decorrer aqui da gameplay Eu vou tá mostrando aí pra vocês Beleza? Então, a princípio Foram essas principais modificações Desculpa aí, galera Outra coisa que mudou também Que eles colocaram Eu tô chegando aqui já perto do Vidigal Vou descer aqui pela entrada do Vidigal Só temos 3 players Eles tiraram aquele bug Que aparecia quando você Tava luteando, né Ficava aparecendo O Press F, né Press UP e tal Aparecia pra todo mundo Mostrando que você tava Luteando E agora Eles tiraram aquilo ali Muito bem Eu acho que se não me engano Vem aqui Tem um Tem um zumbi Que vai vir vir por aqui E claro, né Isso aqui, ó Essa indicação agora Não aparece mais pra todo mundo Tá Agora só aparece Pra você Isso aí foi bacana Isso aí a gente já testou Já testei Pelo menos eu testei Já há uns dias E vi que eles mudaram isso aí Muito bem Vamos mais Eu vou ficar com a arma na mão Porque tá tendo uma trocação ali De dois caras Acho que eles estão ali Pela casa do chefe Ele trocando Eu vou tentar matar o zumbi Logo aqui Pra mostrar pra vocês Aqui nessa quadra Tem Tem um zumbi Acho que é o Gari Que tá aqui Eu já encontrei Três tipos de zumbi Capitão América Gari E o Fofão Tá Vamos ver Se tiver gente por aqui Eles já mataram ele Provavelmente Deixa eu aumentar aqui O volume aqui Do meu jogo Porque senão eu não escuto Outra coisa que eu achei ruim Que eles ainda não mexeram É a questão do controle de volume Tá Aqui no menu A gente no settings A gente só tem As configurações aqui Que não ficam salvas Ainda não ficam salvas Quando você salva Não fica Quando você entrar novamente Você tem que colocar novamente E a sensibilidade do mouse O resto tá tudo A mesma coisa Tá Então não mudou nada aí Isso aí Eu achei ruim Os caras estavam trocando Bem ali Vou correr por aqui Se eu achar o uso de aqui Eu vou tentar colocar A pá na mão O mais rápido possível Porque se você der tiro Você alerta Os seus inimigos Que você tá entrando aqui Né Então você tem que ir devagar Só tá eu e mais dois Aqui no servidor Eles estavam trocando Farpas ali no No chat Provavelmente eles estavam em trocação Não quero atrapalhar A trocação deles Cair pro lado errado Vou tentar Estou soltando Acho que um tiro Opa Ah Ah vacilei A gente só colocaram Um papel de parede Diferente Só A gente está aqui Mudaram a escolha dos personagens Aqui no survival Eles falaram Eles falaram que tinha mudado Isso aqui Mas pra mim Isso aqui não mudou nada Tá a mesma coisa Tá até bugado agora Não tá aparecendo Ah Bugou aqui Minha mira Pera aí Ih mano Bugou Tá Aquilo survival Era pra dar de aparecer aqui Pra você escolher os jogadores Certo Só que Isso Você não muda nada aqui Mano Tá a mesma coisa Então Simplesmente Achei que não mudou nada Adicionar isso aqui Dos controles Aqui as notas Da atualização Que eles dizem aqui Novos attachments Novas customização De personagem Que pra mim Não mudou nada Isso aqui Tá a mesma coisa Tá Só colocaram ali Uma skinzinha diferente Mas não dá pra você mudar Sua skin Não dá pra você fazer Uma skin personalizada Própria Então isso aqui Pra mim Não mudou nada A pá A chave inglesa Que eles colocaram Isso aí Eu achei interessante Mas não mudou nada A nova Wii Não sei o que é Esse teletransporte Do Play Caso cair no buraco Não tem Tá Que já aconteceu Ontem Eu tava jogando Um parceiro Ele caiu dentro do buraco Não apareceu Esse teletransporte Então não sei Como é que ativa isso E ainda continua Em inglês Vamos mais uma gameplayzinha Aqui Vamos ver se a gente Consegue matar alguém Agora É porque É difícil mano Porque minha placa de vídeo Ela não é tão potente Aí o que que acontece Cara Eu tenho que ficar jogando No suave No lau Nossa Eu saí bem longe Daquele carinha Eu tenho que ficar jogando No suave No lau Pra poder Jogar mais ou menos Parecido com os caras E os caras Mesmo com placa de vídeo potente Os caras ficam jogando No lau Na configuração mínima De gráfico Então eles levam Muita vantagem Eles rodam A 240 160 160 FPS Enquanto a gente Tem que jogar Aqui no máximo A 60 E ir travando ainda Então O jogo Eu achei que Ele ia ser mais otimizado Pelos que eles falaram Achei que ia estar mais otimizado Mas não está Está a mesma coisa Pelo menos Para PC fraco Que nem o meu caso A especificação do meu PC Vai estar aí Na descrição do vídeo Tá Então Por isso aí Que eu vejo Que não mudou Muita coisa não Cara Então Se você estava esperando Essa atualização Para voltar a jogar Cara Testa aí E vê se Para você Mudou Drasticamente Porque para mim Cara Continua Basicamente A mesma coisa Tá Bem Vamos lá Deixa eu ver aqui Parece que meu mouse Está vazando Ali fora da tela Mas basicamente É isso Cara Vamos ver se consigo Achar alguém aqui Deixa eu ver se eu acho Uma outra arma Aqui né Para tentar uma trocação Aqui Deixa eu ver Se tem aqui Achei só Munição Para se vão levar Estou sem colete Sem mochila Sem nada Ó Aqui tem um zumbi Vamos ver Vamos ver o primeiro zumbi Então Ele está aqui dentro Aqui Aquela hora lá Eu acho que não tinha mais Porque o cara já tinha matado ele Aqui Dentro desse aqui Aqui é o do carteiro Outra coisa Que eu achei É que quando você atinge O zumbi Você não escuta Nenhum som Que você atingiu ele Eu só fico escutando Esse barulhão dele E pronto Você não sabe Se você está acertando ele Ou não Entendeu Aí matei Um zumbi Mas você não sabe Se você está matando ele Depois de um tempo Ele some Ele não fica o tempo Todo aqui Já já ele vai sumir Se eu ficar olhando Aqui para ele Já já ele vai sumir É um carteiro Esse aqui Sumiu Pronto Entendeu E tipo Quando você mata um zumbi Deveria dropar alguma coisa Sei lá Deveria dropar uma munição Ou algo assim Mas não dropa nada Cara Isso eu achei Meio ruim também Para o jogo Deveria dropar alguma coisa Quando você elimina um zumbi Infelizmente Não dropa nada Deixa eu ver Se eu acho uma mochila Logo aqui Porque está difícil Aqui achei uma mochila Mochila small Vamos pegar a chave Vamos trocar Esse martelo Pela chave inglesa A chave inglesa Ela dá mais dano O martelo Eu acho que é o que menos Dá dano O melhor mesmo É a pá A pá é duas pasadas Já era o zumbi Não testei ainda Contra a player Se ele mata Se o player mata rápido Também com a pá Mas basicamente É isso Vamos aqui Vamos ver se a gente Acha arma Porque eu estou sem arma Nenhuma Só com Uma chave inglesa Achei um pente O esquema de jogo Aqui Você tem que pegar A arma E a munição Você tem que pegar A munição O pente Que é o Como é que fala Aquilo ali É o Não é bem pente Que se dá o nome É o magazine Você tem que ter o magazine E a munição Por exemplo Aqui eu tenho O magazine de AK E tem a munição Aqui Que é 762 Então eu vou preencher Já deixar os pentes cheios Que aí quando eu pegar a arma Eu coloco o pente nela Então tipo Eu tenho uma pistola ali Só que eu ainda não posso usar Essa pistola Porque essa pistola Ela está com Está sem o pente Então Se eu basicamente Se eu colocar aqui A arma na mão E tentar atirar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá de atirar Porque ela está sem magazine Então a gente tem que procurar O magazine dela Bem lá em cima Eu sei que não vai ter nada Só vai ter uma caixa E aquela caixa Quase nunca tem nada Se eu não me engano Eu acho que eu vi um magazine Da pistola por aqui Em alguma dessas caixas Acho que nessa caixa Que de fora Não Não foi Aqui tem refrigerante Tem a Peligo Cola Peligo Cola E Guaranóia Tomar o Guaranóia O Guaranóia é o item Mais fraco que tem Eu acho Aqui dentro do jogo Porque ele não Ele te dá um pouquinho De estamina Para você correr Mais rápido Mas não enche A sua sede Entendeu Então aí Não resolve muita coisa Os caras Eu sei que eles estão Lá no Vidigal Deixa eu ver se entrou Mais alguém Não Só está eles dois lá Beleza Vamos lá Vamos atrás de mais Aqui tem uma caixa De missão Deixa eu ver Tem não Vamos subir para cá Vamos ali para outra cidade Vamos ver se a gente Para o outro bairro ali Vamos ver se a gente Acha munição Porque arma Precisa achar uma K E munição Vamos aqui nesse outro bairro Esse bairro que eu estou indo aqui É o bairro do Manguesal É um bairro mais alagado Que tem umas poças de água Aqui pelo meio Ali Olha Um viacho ali Sei lá o que é Um mangue né Achei as miras Vou pegar essa red dot E colocar aqui Daqui na hora que eu achar a arma Já estou com ela toda equipada Aqui vai ter um outro zumbi Se eu não me engano Não vou ir mais cauteloso aqui Porque se eu não engano Acho que aqui tem um zumbi também Cara Deixe o paint da IA2 Tem que ficar atento aqui aos sons Para a hora que aparecer o zumbi Está esperto Outro small pack Precisa achar uma bolsa média Pelo menos Outro paint aqui Mas agora já não dá de usar ele Porque Estou cheio das paradas aqui Deixa eu ver Vou juntar essas duas munições Por ali Para cima Puxar essa comida Para cá E dá para eu levar Esse outro paint Pronto Dois paint É o suficiente Porque você fica com um paint Um na agulha E outro Você atirar Muito bem Vamos lá Então cara Essas foram as principais mudanças Aqui do jogo Eu achei Opa Achei uma bolsa média Outra coisa que eu achei Que eles deveriam ter implementado Agora na atualização E não colocaram Foi a questão da mochila Por exemplo Eu preciso trocar de mochila Seria bem mais prático Se eu só pegasse essa mochila Colocasse aqui E ela automaticamente trocasse E aumentasse os espaços Mas não Você tem que Dropar tudo Que você tem Na sua mochila Primeiro Para você poder trocar De mochila E isso leva tempo Você fica em possibilidade De atirar De fazer as coisas Enquanto você está fazendo Isso aqui Então isso é chato Isso é difícil Eu acho que A maioria dos jogos De tiro Pelo menos todos Que eu já joguei Não tem esse detalhe De fazer isso Então isso aqui Dificulta muito Porque você Às vezes acha uma mochila Que agora Vou trocar para a larga Mas eu posso achar A extra larga Que é melhor que essa aqui E para eu trocar Eu vou ter que fazer Todo esse movimento De novo Vou ter que puxar As minhas coisas todas Para fora Jogar dentro Do caixote E depois pegar Do caixote E puxar para dentro Da arma De novo Isso é chato Para caramba Outra coisa Que mudaram Que eu achei Melhorzinho Já É a questão Dos magazines Antigamente Na primeira Versão do jogo O magazine Tinha magazine De 20 munições E tinha magazine De 30 Que nem está ali O caso De 30 Tá Então eles arrumaram Isso aqui Colocaram todos Os magazines Iguais Tudo de 30 Com exceção Do magazine Da pistola Que é de 15 15 munições Tá Então isso aí Foi o que mudou E você pode ver Que o tempo É a claridade Tá escura Achei aqui O pente Da pistola Vou pegar ele Aqui E vou já Equipar ele Então tá bem escuro Se faz necessário O uso O uso Da Da lanterna Tá Mas A maioria Dos jogadores Aqui do jogo Não usam lanterna Por que? Porque eles ativam No windows A questão do brilho E com isso Fica Você consegue enxergar Belezinha Entendeu? Você consegue enxergar Sem você precisar Ter o uso Da lanterna Você viu ali Que se mexer O zumbizinho ali Ou O morto Que ele ali Ele se mexe Né? Que a primeira vez Que eu vi Eu tomei um susto Espera ele se mexer Novamente Ó Ele vai se mexer Já já Pera aí Olha lá Vamos ficar olhando Para ele Cadê ele? Vai mexer não? Agora só Que eu falei Bora mexer Ah lá Mexer A primeira vez Que eu vi isso Rapaz Eu quase tive um infarto Tá escuro Mano Tá muito escuro Não sei Talvez no vídeo Pode ser que não fique tão escuro Mas aqui pra mim Tá bem escuro Quer dizer Pra mim Tá um pouquinho Mais claro Do que pra No vídeo Entendeu? No vídeo Vai estar bem mais escuro Outro paint Aqui É bom levar Agora já tem dois paint Já dá já De fazer uma trocação Zinha Mais ou menos O mundo escuro Aqui É o fato Dos zumbis Mano Que você só vai escutar O barulho dele Chegando perto E Ele cola E vamos ter que ir atrás Dos caras Só tá eu E mais um Mano Outro Já saíram E como Como sempre No Rio Tá tendo Poucos jogadores Poucos jogadores Online Por conta disso E quando tem Mais ou menos Uma quantidade Razoável de play O que que acontece Os caras fazem Parte Que é Você convidar o cara E ele fica Marcado no seu mapa E você consegue Jogar com ele Ele vira seu amigo Digamos assim Você consegue Vê ele no mapa Ele fica marcado No mapa E você consegue Vê o nome dele Na tela E aí Isso Isso prejudica Porque vamos supor Tem poucos jogadores Vamos supor Que tenha Cinco jogadores Na sessão Certo Aqui no Nesse Na sessão aqui Vamos supor Que tenha cinco E desses cinco Três estão em amizade Entendeu Então a gameplay Começa Olha O cara já mandou Solicitação Mano E aí é osso Aí ele mandou Solicitação de parte Então Não vou aceitar Porque eu Agora eu estou sem arma Sem nada Senão ele vai vir Mas vou aceitar Só para matar logo ele Para a gente fazer uma Trocação Ele está a 280 km 280 metros Vamos atrás dele logo Vamos sacanear aqui Porque a parte É para você fazer amizade Para você ter ele no seu mapa E você conseguir jogar com ele Essa é a função da parte Mas Muitos que fazem parte Também fazem para tirar X1 Então aqui no caso Eu vou para o X1 Com esse carinha aqui Eu estou na desvantagem Que eu não estou usando O brilho do Windows Então eu estou vendo Tudo escuro Ele provavelmente vai estar No brilho do Windows Então ele vai estar vendo Tudo mais claro Já já vou passar por ele aqui Ele está bem ali Aqui você atira no Comecinho do nome Ah, ele está lá na outra rua Está vindo ali Vai sair Ah, está no prédio Está no prédio Está no segundo andar do prédio Esse prédio aqui é ruim Que cai muito FPS Ah, ele está ali em cima Está na janela Meter a areia Vai tomar, doidão Bora Mete a cabecinha Vou buscar ele lá em cima Ele saiu da parte De onde que ele está me acertando Não, não, não E me acertou ali Não sei nem De onde foi Porra, pistola contra cá Que covardia, maninho Bora Bora, fiote Bora, bora Os passos aqui Você não escuta Eles realmente De onde estão vindo Não está lá fora Acho que ele subiu de novo Acho que ele subiu de novo Subir lá não compensa não Não sei se ele está em cima Se ele está embaixo Deixa eu recarregar aqui Deixa eu recarregar aqui Meu pente aqui Nossa, senhora Estou sem munição Ah, bom que já está amanhecendo Desce a escada Oxe, sai do prédio Doidão Já desci a escada Já desci a escada, mané Está ali Só na cara Só na cara Obrigadão pela munição Pela arma Valeu De pistolinha Deixa eu ver Se caiu alguma coisa Mais longe aqui Caiu não É galera Então É isso Vocês viram aí Às vezes Dá para jogar Minha especificação Do meu PC Não é tão boa Entendeu Então não dá de jogar Claro que Poderia ser melhor Dá de ser melhor Outra coisa ruim Aqui É quando você Elimina alguém Eu eliminei o carinha ali Agora eu tenho que pegar E dropar as coisas aqui Para eu poder pegar As munições Que eu quero As coisas que eu quero Dele Depois eu tenho que Vim aqui Dropar a mochila dele Não vou pegar Essa mochila Não Essa mochila Está cagada Cadê minha mochila Aqui Deixa eu pegar As coisas aqui Que eu peguei dele Ele estava de AK Mano Ele perdeu Para o cara De pistola Aí é osso Em mano A gente descarrega Não recarregado Não recarregou Aí vai para o saco Deixa eu ficar aqui Deixa eu encher A minha pente aqui De novo Então galerinha Esse é o Rio O jogo aí Que está Dando que falar E por ser totalmente Brasileiro É produzido por brasileiros Totalmente brasileiro Ele não é Porque o idioma Está tudo em inglês Português ainda Eles disseram Que é uma questão De que a Steam Pede que seja O jogo tem que ser Publicado em inglês Mas isso não impede De eles terem colocado Uma tradução Em português Que não foi colocada Mas o jogo é esse Mano Está aí Vocês viram a jogabilidade Como é que está Está bacaninha Lembrando que meu PC Não é tão forte Assim A especificação Do meu PC Vai estar aí Na descrição do vídeo E é isso Mano O vídeo já está enorme Vou finalizando o vídeo Por aqui E é isso Então esse é o vídeo Deixa seu like Comenta Curte E valeu Fui